Nós conseguimos realizar, quinta-feira passada, lá na cidade de Colatina, no Espírito Santo, uma reunião com o superintendente regional do DENIT, senhor Ralfa Luiz, eu já me manifestei aqui sobre vários problemas que tem nas rodovias federais do Espírito Santo, especificamente na questão da 259, que é uma rodovia que se inicia em João Neiva, num trevo da BR-101, atravessa todo o Espírito Santo em direção a Minas Gerais. Senhor Ralfa Luiz, atendendo às nossas solicitações, esteve presente em Colatina, explicou detalhe de cada problema da rodovia no trecho do Espírito Santo e se comprometeu, num prazo muito curto, a resolver cinco pequenos problemas e incluir todas as demais soluções no Plano Rodoviário Nacional, algumas já estão incluídas, para o ano que vem. Então, quero agradecer ao superintendente regional do DENIT, no Estado do Espírito Santo, senhor Ralfa Luiz, pela dedicação que teve na nossa audiência pública em Colatina. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.